O último bloco do Conexão Brasil de hoje, olha o programa está tão interessante, hoje eu gostaria de ter um programa de 10 blocos, mas a gente traz o doutor Gabriel outra vez aqui. Ainda nessa coisa do problema da constipação intestinal, Gabriel, e vocês falam isso aqui no livro também, esse livro aqui serve para pai e mãe ou é só para médico? Não, serve sim, também é interessante. As pessoas que gostam do assunto, dá para entender bem, o discurso é bem excessivo? É excessivo também. Gastroenterologia e patologia pediátrica, diagnóstico e tratamento de casos clínicos, doutor Gabriel Hessel e doutor Antônio Fernando Ribeiro, é um livrinho muito bom, estou apaixonado por ele. Então é o seguinte, olha, uma das coisas que frequentemente aparece na clínica e que as famílias lidam com isso, é aquela criança que segura tanto o cocô, segura o doutor, que de vez em quando escapa na roupinha dele, ele firma aquela mancha na cuequinha, na calcinha, aí os amiguinhos na escola vêm, começam a pôr apelido nele, chamam ele disso, daquilo, fedido, não sei o que lá, faz bullying com ele, ele sofre, aí piora a situação, ele não quer ir na escola e tal. É o que a gente chama de escape fecal, né? Exatamente. Ou tem o nome em inglês, soiling, né? Soiling, soiling. Vamos falar disso aí, o que que causa isso aí e como é que trabalha essa questão? Então, na verdade, isso reflete uma constipação crônica que não foi adequadamente tratada e manejada, né? Que foi adiado, né, o tempo, né, para poder resolver. Então as fezes, elas estão no reto, estão impactadas ali no reto, e acaba fazendo um processo ali inflamatório, a nível de mucosa mesmo, e a criança, né, involuntariamente acaba perdendo pequenas quantidades. É diferente de incoprese, que é um outro termo que nós usamos, que é perda de grande quantidade, como se fosse uma evacuação inteira, uma evacuação normal, só que também sem a consciência da criança. No caso de incoprese, normalmente são problemas mais relacionados a problemas psicológicos, desordens psiquiátricas até. No caso do escape fecal, o tratamento é da constipação. Quando você trata a constipação, resolve... O escape é uma pequena quantidade, a incoprese é a evacuação total, né? A criança não se dá conta, como perdeu o xixi, ela faz cocô também, né? Mas essa pequena quantidade realmente atrapalha a vida social da criança, e normalmente o tratamento disso é você realmente usar laxante na fase inicial, às vezes até lavagem intestinal, quando você tem escape fecal e fecaloma, que nós chamamos, grande quantidade, você precisa fazer essa terapêutica um pouco mais agressiva, para depois só com a dieta relaxante resolver o problema. Muito bem. Como é que a gente investiga a constipação? E como é que diferencia a constipação funcional do famoso megacolo congênito, que a gente pode falar rapidamente aqui? Então, quando tem uma história de pouca ingestão alimentar, e a criança não tem distensão abdominal, não tem desnutrição, etc., nós consideramos constipação funcional e fazemos o tratamento sem uma investigação mais armada. Quando você tem outros elementos, como por exemplo, aquela criança que começou a ter constipação já no berçário, mesmo com o leite materno tem constipação intestinal, tem distensão abdominal, nós aí temos que fazer outros exames. Os exames melhores para separar a funcional da orgânica é a manometria anorretal. Podemos fazer também um enema opaco, principalmente no primeiro mês de vida, que é o exame radiológico para contrastar o intestino grosso, o reto e o sigmoide. Mas depois do primeiro mês, eu falei o primeiro ano, é o primeiro mês, depois do primeiro mês de vida, normalmente o ideal seria mais fazer a manometria anorretal para separar o que é de tratamento só clínico e do tratamento cirúrgico. Muito bem. Eu esqueci de perguntar, nesse livro aqui tem alguém que fala de aleitamento materno? Em todos, na verdade, está incluído, principalmente alergia alimentar, falando de aleitamento materno. Muito bem. Então, vamos passar agora para o último bloquinho aqui, temos sete minutos quase. Vamos falar de diarreia um pouquinho, que é outra coisa que preocupa as mães. Embora, eu posso te confessar que eu, como pediatra com mais de 40 anos de trabalho em clínica e atendendo crianças, a gente passa por uma fase em que as diarreias deram uma diminuída. Tirando o famoso rotavírus, nas crianças não vacinadas, a diarreia passou a não ser um sintoma tão frequente assim em pediatria. Exatamente. Quando eu era jovem, recém-formado, no começo da minha carreira, a gente via diarreia todo dia no consultório. Tinha de monte, né? E as crianças desidratavam, a gente tinha que internar, pegar veia, hidratar parenteralmente e tal. Hoje, graças a Deus, é raríssimo a gente ter que internar uma criança por causa de diarreia. Geralmente, a gente vê numa fase inicial, hidratação oral, terapia da reidratação oral e resolve o problema. Por que aconteceu isso? Eu acho que são dois motivos principais, ou três, né? O primeiro seria o leitamento materno. Quer dizer, as crianças que realmente não faziam uso de leitamento materno no passado, elas tinham muito mais diarreias, tanto infecciosas como diarreias que nós chamamos persistentes. Elas persistiam por intolerância alimentar, porque não faziam uso de leite materno. Então, esse foi um dado importante. O segundo foi saneamento básico, que é a melhoria mesmo da saúde pública, diminuindo, então, a contaminação. E o terceiro seria, na verdade, a questão mais organizacional de todo o sistema que acaba levando à melhoria das condições de saúde da população. Olha, e vou te falar uma coisa, eu fico impressionado. Eu vi, nos últimos anos, raros casos de diarreia grave, alguns por rotavírus. A própria vacinação anti-votavírus melhorou muito. É, seria esse estrutural todo que engroba a vacinação. Que a gente faz com dois e com quatro meses, ou com dois, quatro e seis. Tem dois tipos de vacina, né? Você tem alguma preferência ou tanto faz? Normalmente, dois e quatro meses acabo fazendo. Não precisa fazer as três doses, não, né? É, normalmente acabo fazendo isso. E me diz uma coisa, quais as principais causas da diarreia? Falamos aqui das infecciosas, que melhoraram, mas tem outras, né? Exato. As diarreias infecciosas são mais as agudas, aquelas que duram cinco, sete dias, é o que é mais comum. Que ainda aparecem nos prontos-socorros, mas que normalmente com hidratação oral acaba melhorando bem. Então, esse seria outro pilar, que a gente falou estrutural, a melhora com a hidratação oral que diminuiu as internações. Você usa o famoso sorinho caseiro ou você usa os hidratantes aí do comércio? Então, o soro caseiro, ele é benéfico, tá? Uma colher de açúcar, uma de sal e água fervida. Exatamente. Uma de café de açúcar e uma de chá de sal, não é isso? Isso. E água. Um café de sal, o açúcar pode ser mais, que na verdade seria 40 gramas. Uma colher de chá, um pouquinho maior, de açúcar e uma de café de sal, um copo d'água fervida, filtrada, fria. Exatamente. Bate bem, vai dando para a criança a vontade, até o médico ver, já salva o ouvido de uma criança. Agora, quando a diarreia, ela persiste mais do que 10 a 14 dias, nós chamamos de diarreia prolongada, ou diarreia persistente. Isso tem estatística que mostrando assim, que nos países desenvolvidos, mais ou menos só 1 a 5% das agudas prolongam. Enquanto que nos países subdesenvolvidos é de 10 a 20%. Então, esse prolongamento está associado normalmente com a criança que está com aleitamento artificial, com a criança que está nos primeiros 6 meses de vida, que a diarreia é mais grave, e que eventualmente usou algum antidiarreico. No passado usava muito inibidores de peristaltismo. Hoje, felizmente, já foram proscritos. Mas ainda há muitos antibióticos que o pessoal acaba usando e daí acaba alterando a flora e, às vezes, nessas circunstâncias, pode até prolongar a diarreia. E existem as diarreias crônicas. Isso é muito importante. Não se dá mais remédio para prender. Aquela história de antigamente que dava um monte de remédio antidiarreico, todo mundo sabe, a gente nem repete. Não, é que a gente hidrata a criança. A gente alimenta e dá sal para ela e açúcar. Ou seja, com soro caseiro, ou tem alguns produtos aí comerciais que têm hidratação. Agora, não precisa dar nada, porque não adianta. Se você dá coisa para entupir, você pode até ter complicações que a gente nem vai falar aqui, mas que são importantes. Exatamente. E temos as diarreias crônicas, que são, assim, uma frequência menor, mas uma quantidade enorme de causas. Tem mais ou menos 80 causas de diarreias crônicas. As mais frequentes são a doença celíaca e a fibrose cística, das diarreias crônicas. E, na verdade, o intestino irritável, que, na verdade, é uma diarreia crônica sem má absorção. Então, a gente tinha que falar ainda um pouquinho da doença celíaca, né? Que a gente já trouxe uma vez aqui o Fernando para falar, da fibrose cística, né? Você quer dar um toquezinho rápido nisso ou deixamos para um outro programa? O que é fibrose cística? Então, fibrose cística é uma doença genética, né? É uma doença grave em que a alteração está no cromossomo 7, já foi identificado, foi um grande avanço, em que o paciente apresenta alterações pancreáticas e pulmonares. As pulmonares são as mais graves que normalmente levam à morbidade maior nesses casos. Nós fazemos o diagnóstico quando a criança apresenta ou realmente baixa o ganho ponderal, ela se alimenta, às vezes, bem, tem, às vezes, diarreia, tem quadro respiratório. Eu fiz o diagnóstico de uma criança porque ela apresentava invaginação, ela fazia o... Prolapso retal. Prolapso retal. Prolapso retal também é uma das manifestações. Às vezes, o suor é mais salgado. Tem algumas crianças que... Algumas mães que falam, olha, doutor, parece, assim, mais salgado e parece que cristaliza. Esse é o diagnóstico diferencial, né? Exatamente. A gente mede no suor a quantidade de sal, né? Exatamente. E o diagnóstico, justamente, é isso. Por causa desse conhecimento, se faz a dosagem de suor. Uma doença grave, né? Infelizmente, não tem cura, né? É um trabalho constante de progresso, de tratamento, mas é uma doença que precisa ser trabalhada com muito cuidado, né? E só lembrando que agora, no teste do pezinho, que está sendo feito em alguns estados, já tem a triagem neonatal, que foi um grande avanço. Para medir? Para medir. É o IRT, que acaba medindo uma parte, a tripicina, a imunotripicina reativa, e que essa triagem, ela possibilita que a gente depois faça o exame do suor, nos casos suspeitos, e diagnostica mais precocemente, melhorando o prognóstico. Isso. E, para terminar, o que é a doença inflamatória intestinal? Então, doença inflamatória intestinal é uma doença mais comum em adulto jovem, mas, assim, em criança também isso é possível acontecer. É uma diarreia tipo colite. O paciente tem, normalmente, muco, sangue nas fezes, tá? A criança tem muita dor abdominal, principalmente quando ele se alimenta, começa a se alimentar, desencadeia o refresco do gastrocólico, as alças estão inflamadas, e eles podem, ou não, ter também alterações perineais, então, fissuras perineais, úlceras naquela região do ânus, e também são doenças que... Não é doença de Crohn? Pode ser doença de Crohn ou a reto colite ulcerativa. As duas podem ser uma doença inflamatória. Doença de Crohn é uma doença muito grave, que a gente vai trazer um dia o Gabriel para falar de doença de Crohn. Vou te convidar para você voltar um dia aqui para falar de doença de Crohn, falar de mucoviscidose, ou doença fibrocística, e falar da reto colite ulcerativa. Será um prazer. Está combinado? Será um prazer. Bom, olha, eu acho que foi excelente, Gabriel. Muito obrigado pela sua didática, pela sua capacidade de transmitir as coisas. Vamos deixar um... Você tem um endereço que as pessoas possam te mandar algumas perguntas? Ou não, um e-mail? Sim, sim, sim. Qual? O meu e-mail é G, de Gabriel, e depois o sobrenome é Hessel, vou só letrar H-E-S-S-E-L, arroba FCM, que é de Faculdade de Ciências Médicas, ponto Unicamp, ponto BR. Vamos borrar aí na telinha, tá bom? Pode mandar para a gente também, que a gente manda para ele as perguntas, tá bom? Eu sou o Zé Martins Filho, sou pediatra, gosto muito desse assento de gastroenterologias aí. Trabalhei a minha vida inteira cuidando de crianças com essas patologias, embora não tenha a especialização, trabalho mais com nutrição e aleitamento, mas todo pediatra tem que saber um pouco disso daqui, porque senão ele não consegue fazer o que ele precisa, não é, Gabriel? Ok. Muito obrigado, até a próxima, hein, Gabriel? Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a audiência de todos e desejo boa noite a todos os telespectadores. Um grande abraço a todo mundo. Um grande abraço a todos os telespectadores. 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 Um grande abraço a todos os telespectadores.